Fala, tropa dos cria! Começando mais um vídeo aqui do Trap News, tá ligado? Porra, Fabinho, eu ia te apresentar aqui, mas você já tá fazendo cagada no meu vídeo? Vocês já ouviram que o Fabinho tá aí atrás, né? Então, rapaziada, tô aqui com o Lobão também, dá um salve aí, Lobão. Salve aí, Lobão! Rapaziada, então vamos começar aqui a primeira notícia. Então, montei aqui a parada aqui, mas... Eu vou ler, vai ficar um pouco meio queimado, mas enfim, ó. Ó, o Tecaxo foi preso mais uma vez, tá ligado, né, galera? Porque ele tava cumprindo pena... É... Tava cumpr... Calma aí, velho! Ele tava cumprindo liberdade condicional, tá ligado? Mas o que que acontece? Pelo visto, pegaram ele, que ele fugiu pra Las Vegas, pegaram ele com umas substâncias meio doidas aí, entendeu? Tava meio doida aí de droga aí. Aí, o que que acontece? Ele meio que vai ficar preso agora e ele tá aguardando, rapaziada. O julgamento dele aí pro dia 12 do 11. E é isso, ele tá aí. Inclusive, ele tá preso na mesma prisão do que eu pedi ele, tá, tropa? Eu acho que essa porra aí não vai dar muito certo, não. A Anitta acabou de lançar uma faixa com The Weekend, tá ligado? Não sei se vocês viram, com antes de relançar o som, eles botaram ela, botaram uma foto lá no Instagram dela, meia doida lá de uma ultrassom lá de uma criança, tá ligado? Como se ela tivesse grávida. Só que, tipo assim, mano, vou até pedir pro Lobo depois, ver se dela é edição, ele colocar a foto do ultrassom aqui pra vocês ver, rapaziada. A peculiaridade, tá ligado? Não era uma ultrassom de uma criança normal, mano. Tipo assim, a criança tava, como a criança mesmo ficou na ultrassom, mas ela tinha o rabo e o chifre do capeta, tá ligado? Não da barriga. E, tipo assim, quando eles lançaram o clipe, ficou uma parada até, aqueles caras tá criando um montão de, um montão de bufufinha na internet, tá ligado? Teoria da conspiração falando que tem a ver com o bagulho de capeta e os caramba, tá ligado? Porque, tipo assim, o clipe também é meio estranho. Tipo, a barriga dela, em vez de ser ela cantando, é ela grávida e é a barriga que tá cantando, tá ligado? É a barriga que tá narrando a música. Como se a barriga dela tivesse possuída, tropa. Mas é isso aí, ó. Teu weekend de Anitta, Faixa São Paulo. Pra quem quiser dar uma olhada lá, mas a imagenzinha que vai tá aqui, se talvez o Lobão puder colocar. Mas aí, Lobão, o que que tu acha disso aí? Cê acha que é teoria da conspiração? Cê acha que é maluquice? Ah, cara, é... A Anitta já deu a sorte de virar com aquele rabão dela, mas sendo virado pra lua, né? Então, é uma das maiores artistas que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que é mais uma jogada de marketing mesmo, né, cara? Pra poder impressionar o público aí, né? O povo gosta de um satanista, cara. Aqui no Brasil tem vários MC que ficaram famosos só porque botaram a pirâmide na capa de álbum, pô. Exatamente. A gente sabe que o teu... O cabelinho não podia sair, né? Viu o clipe dele? Exatamente, ó. O Fabinho já falou agora do cabelinho. Tipo assim, cabelinho soltou agora aquela faixa lá, é bala e fogo, tá ligado? Com o teto. Rapaz, ela também criou um montão de especulação em cima do clipe, pá. Só que, tipo assim, se tu for ir a fundo, eu esqueci o nome do livro. Ele pegou um livro, ele leu ali, e ele, tipo assim, ele pegou esse livro e baseou pra poder fazer o clipe dele. Isso aí, basicamente, também é um pouco do que ele diz, né? Mas vamos lá. Mas o negócio ficou macabro mesmo, né? O cara comendo um negócio lá, tipo cérebro, ele olhando pro corpo dele ali, tipo, bagulho macabro. Mas é isso aí, tropa. Tá, entrando no outro assunto agora, agora vamos falar do Pedire também, novamente, porque ontem o que que acontece? Ontem mais uma criança, tropa, mais uma criança de 10 anos entrou... Não, a criança hoje em dia já é adulto, né? A pessoa afirma que em 2005, quando ela tinha 10 anos de idade, tá ligado? Ela conheceu o Pedire, o pai e a mãe dele levou ele na época lá no estúdio dele, lá pra ele poder gravar um som. E por ele já estar famoso e tal, o pai e a mãe não desconfiou, entendeu? E eles deixaram a criança, acho que, passar, porque ele chegou com uma ideia aí de ele passar num hotel com a criança, num hotel não, né? No hotel ficar um tempo e a criança alega que ele teve relações com ela, entendeu, tropa? É isso aí. O cara agora pegou e mais um processo aí na causa do Pedire, né? Mais uns 300 aí pra ele poder se lascar. Agora acho que é perpétua no rabo dele, mano, porque todo dia aparece um. Tá foda, tropa. Mas e aí, lobão, o que que tu acha? Tá achando que já tá virando bafafá? Tá achando que todo mundo agora tomou uma errabetada do Pedire, mano? Ah, mano, tipo assim, as pessoas não têm coragem de denunciar qual é o tamanho dele, né? Aí, tipo assim, tu vai fazer a denúncia e o cara conhece todo mundo, dizem, barradão disso, tá aquilo daquilo do outro, de repente a tua denúncia vai contra você, não, Fabinho? E a rapaziada tinha medo de denunciar. Agora que ele já tá preso, já não tá podendo fazer tanta... Como é que fala? Tanta vingança, não é vingança que tu fala, né? Represária contra quem denuncia ele. A galera tá tomando coragem aí devagarzinho. Mas, Deus, você sabe, a galera aí não confiava muito, não. Porque, sabe como é que é, né, mano? Dinheiro, pás, o bagulho, ó. Pô, o jogo pode virar. Exatamente. Inclusive, eles ainda tão naquela situação lá, né, cara? Que os caras ofereceram uma grana pra poder botar o Pedire na rua, né, mano? Bora ver, né? Que parada é essa aí? O que vai se desembolar? E eles ofereceram outra grana pros caras investigarem o caso na quieta. Por isso que não tá surgindo muita coisa na mídia. Os advogados falam aqui uma coisa ali ou outra, que alguém apareceu aqui, pá. Mas é isso, mano. Mas nada muito explícito, que nem antigamente. Antigamente era... Pô, botava o nome aqui do... Do Michael Jackson, botava o nome do Jay Shibibi, botava o nome do Jai Da, botava o nome de artista. E agora, mano, a parada tá mais tranquila. Mas é isso, tropa. Ó, comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, tá ligado? É... Se inscreve aí, ativa o sininho e... Lobão, fala aí. É, lembra aí a rapaziada aqui. Aparece ali, Fabinho, rapidão. Aí, ó. Pra semana que vem, pro começo do ano que vem. Não sei quando vai sair o clipe desse cara aí, ó. Não volto. Já tá... Esperem. Já tá lá no Spotify. Daqui a pouco eu volto, ou então eu não volto. Rapaziada, tropa dos cria no Spotify. Ó, não volto. Já tá lá, hein, tropa. Só ir lá, hein. O som já tá lá, ó. Tá bravo. Me se, Fabinho, não volto. Já tá no Spotify, vai lá. Ouve a track que tá valendo. E só aguardar pelo... Pelo videoclipe aí. Que já tá pronto. Mas eu não tô afim de soltar agora, não. Mas é isso, tropa. Como eu disse, escreve aí, curte, ativa o sininho e... Pé! Valeu.